O aeroporto Plínio Alarcon está recebendo investimentos, mas ainda assim, gente, passageiros cobram melhorias, como por exemplo, no estacionamento. O aeroporto Plínio Alarcon de Três Lagoas tem recebido algumas melhorias, como explica o supervisor do aeroporto, Flávio Tomé. Semana passada a gente começou a funcionar a sala de embarque com ampliação que nós tínhamos executado no final do ano, aí faltava instalar os ar-condicionados, foram instalados, o insufilme, trocamos a posição do raio-x, da esteira, tudo certinho. Começou semana passada e é uma melhoria que causou muito conforto para os usuários que usam o nosso aeroporto pessoal, principalmente no voo regular, né? A gente tem um voo que cabe 70 pessoas e a gente tem uma sala que cabia 50. Agora nós temos cadeira para todos sentados, então isso é uma coisa bem interessante e o ar-condicionado também que não tinha. O engenheiro Rodrigo Fernando Silva cobra melhorias no estacionamento. Eu utilizo há mais de 5 anos e essa condição de estacionamento é muito prejudicial para nós. Pagamos caro, não é barato os voos internos daqui de Três Lagoas e temos uma condição de estacionamento muito ruim para nós, clientes e usuários desse aeroporto. Melhorou alguns acessos, mas o estacionamento sempre ficando para trás. As pedras atrapalham para carregar a mala? Bastante, ainda mais eu que uso muito equipamento, três, quatro malas, é impossível acessar esse estacionamento nas condições que são. E para tentar trabalhar com o carrinho, sou obrigado a deixar o carrinho de bagagem no meio da estrada para poder manusear melhor. Você frequenta com qual rotina o aeroporto? Nada, pelo menos uma vez ao mês eu estou aqui, eu tenho um parceiro que trabalha junto comigo e a gente sofre do mesmo problema aqui nesse aeroporto. O engenheiro reclama ainda dos valores das passagens. Estou pagando aí, passagem comprando com um mês de antecedência, eu estou pagando na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, o que eu pagava R$ 500, R$ 600 aí há três, quatro anos atrás. E de volta? E de volta. Campinas, Três Lagoas, Três Lagoas, Campinas. Flávio Tomé adiantou que existe previsão para a construção de um estacionamento em frente ao aeroporto. Tem previsão para esse ano ser executado ainda, o estacionamento ali, quem vai executar vai ser a equipa própria da prefeitura, nós estamos com bastante demanda. O Osmar conversou comigo e o prefeito e falou que como choveu muito esse ano, todo mundo sabe, atrasou um pouco as obras que ele tinha. Então ele vai atacar agora nesse período um pouco essas obras, desafogando um pouco, a previsão é poder fazer esse estacionamento ali em frente ao aeroporto. A pista de pouso e decolagem também está recebendo melhorias. A gente contratou, fizemos a sondagem da pista, vimos a capacidade de carga que ela tem para receber, constatamos algumas deficiências, estamos fazendo um pequeno tapa-buraco nos pontos que eram necessários. Nosso aeroporto tem ficado fechado de sexta-feira, uma hora da tarde, até a segunda, seis da manhã. São quatro finais de semana seguidos, já foram três, esse próximo agora. Nós ainda não vamos terminar o serviço, ainda vamos dar uma folga esses próximos finais de semana, porque vem feriado, aniversário da cidade, tem leilão na cidade, tem alguns eventos, shows. Então o pessoal pediu para nós, nós vamos pular esse mês de junho e em mês de julho a gente retorna, fazendo essas melhorias na pista. O aeroporto municipal de Três Lagoas opera com voos comerciais de segunda a sexta-feira diariamente, é um voo da companhia aérea Azul. E o aeroporto da cidade está sempre assim, bem movimentado. Segundo o Flávio, o aeroporto de Três Lagoas pode receber voos noturnos normalmente. Pode, normal, a gente recebe constantemente voos, qualquer horário do dia, da noite chega avião aqui, a pista é iluminada, tem o equipamento que precisa, tem tudo certinho. Isso não tem problema nenhum. E como que está a negociação para mais uma empresa? Tem previsão ou não? Ainda não, é uma negociação, como eu disse outras vezes, passa pelo governo do estado. O governo do estado tem que fazer essa negociação, mostrar e vender o estado para essas outras empresas e mostrar quais são, o porquê ter outros voos. Então é uma negociação que as empresas fazem muito mais com o governo do estado do que com a gente localmente. O governo do estado tem muito mais com o governo do estado 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 do